Aô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Então pessoal, nós estamos aqui agora fazendo Aí o pergolado Essa madeira aqui, ó Tamanho da prancha Tem 10 por 40 Aqui eu vou mostrar aqui onde a gente fez o encaixe Da outra peça que vem Ó, fazer sombra aqui, ó pessoal Nós colocamos Uma agulha aqui, colocamos os parafusos aqui de rosca subterba Aqui é onde vai o forro Mostrar o detalhezinho Do forro Aí pessoal, onde vai o forro Aquela peça grande ali A gente vai fazer também Opa, ó quem está ali Olha lá, mestre E aí pessoal Então pessoal Aqui vai ser A estrutura aí, ó Nesse espaço aí Essa peça aqui, ó Essa peça aqui Ela vai ficar aqui nesse rumo aí, ó Toda A parte aí do pergolado Aqui no chão, onde É que o sol aqui atrapalha, né Mas aqui é onde estão os riscos Aqui, ó Que nem isso Nós batemos aqui, ó Olha lá Bateu a linha aí Vai ficar naquela altura ali, ó Abaixa um pouquinho do cano, né É, na altura da viga ali, né Aquela viga de concreto Pessoal que curte o canal aí Aqui em Artes em Madeira Pode dar o like aí Deixa o like aí Quem ainda não é inscrito Se inscreve no canal Clica no sininho Pra você ser notificado aí De novos vídeos Que são colocados São postados aí Esse encaixe aí Nós já temos no canal É, esse encaixe aí A gente já tem no canal, né Esse rasgo aí O rasgo aqui, ó Esse rasgo aí Que vai Onde vai o forro A gente já tem no canal Pode ver os vídeos lá Vocês vão ver o encaixe aqui, ó Também já tem essa Essa Esse sistema aqui Pra poder fazer Pra fazer a fixação aí, né A emenda aqui É 45 graus aqui, ó 45 graus aqui Aí aqui vem No 90 graus normal aqui Isso aí tem tudo no canal aí Né Aqui a gente ainda vai fazer O rasgo aqui também Entendeu? Naquela outra peça ali agora O mestre tá acabando de fazer aqui Ó, já acabou de fazer aqui, ó Tá acabando de fazer aí O encaixe Ela vai nessa daqui, ó Vai lá naquela parte, ó Ó, o mestre aí Beleza, pessoal? Só não vai deixar o link do curso abaixo aí, ó Vai deixar o link dos meus amigos, né Douglas, o Johnny e o Ronaldo Pra vocês conhecerem os trabalhos dele Beleza, pessoal? Bom dia, pessoal Bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal É, nós estamos fazendo um pergolado aqui Em Regente Feijó Uma cidade perto aqui da minha, né? 180 quilômetros É um inscrito do canal Já faz já três anos que ele A gente tá tentando sincronizar aí Pra poder fazer o pergolado dele E agora chegou a vez dele E... Vou... Vou convidar vocês que estão querendo aprender a fazer pergolado Madeiramento, né? Quiser aprender a fazer esse tipo de trabalho Que é trabalho de carpinteiro Eu vou deixar o link do meu curso abaixo Pra vocês aprenderem, né? Que eu ensino todas as técnicas de madeiramento Pra fazer os cortes Dos caibos Dos espigões Da terça Né? Da tesoura Eu ensino tudo Na carpintaria lá do curso E eu ensino a projetar também, né? Porque o principal é fazer o projeto Porque sem projeto você não faz nada Primeiramente o projeto Beleza, pessoal? Então eu vou deixar o link do curso abaixo Se você querendo aprender É só entrar aí E esse mês de maio Tem desconto de 20% Mês de maio é dia das mães, né? Então vai ter esse desconto aí Eu vou deixar o cupão Pra vocês preencher aí, ó E já tá o cupão adicionado aí Pra vocês terem desconto de 20% Beleza? Agora a gente vai mostrar aqui um pouquinho Do que a gente já fez Hoje é o segundo dia Que a gente tá aqui, né? Então a gente já iniciou Terceiro dia, né, Perninha? Terceiro dia Primeiro dia foi meio enrolado Mas aí ontem pra cá Já começou a desenrolar mais Beleza? Então eu vou mostrar um pouco aqui Pra vocês Que nem aqui, ó É Aqui, ó Cês podem ver, pessoal Mostra aí, Perninha As marcação, né? Que a gente sempre usa As marcação Mostra lá O beirano lá Aí tem um nível também, né, Perninha? Aí, ó Essa linha aí Afasta mais, Perninha? E mostra o nível Assim, ó E mostra como que a gente tirou o nível, né? Aqui, pessoal A gente Fez essa marcação aqui Com o nível, né? A gente usou aqui, ó O aparelho Que é um nível laser Certo? É um nível laser Ele é De cinco linhas E Seis pontos Beleza? Então a gente já marcou lá Tudo certinho E agora aqui Depois de feito Toda essa marcação A gente tem As medidas Aí é através dessa medida aí Que a gente vai Vai fazendo aqui O que tá feito Melhor não mostrar Que por fora, né, Perninha? Ah, Perninha aqui, ó Aqui, pessoal Aqui O forro Ele vai apoiar aqui em cima Aí na hora que ele chegar aqui Ele é encaixado aqui, ó Certo? Isso aqui é o apoio do forro Então por isso que tem esse rasgo aqui, ó E aqui é três centímetros É um centímetro do forro E depois um sarrafinho de dois Que ele entra aqui Prensando aqui Pra poder travar o forro Beleza? Agora nós vamos mostrar ali Pro lado de fora Ali, né, Perninha? Vamos mostrar aqui Ó A ferramenta melhor Que essa daqui, ó A Kombi Trouxe nós Com as ferramentas Tudo aí Tá aí, ó Vem cá, Perninha Aqui, pessoal Aqui a gente usou aquela emenda Noventa grau Que ela termina aqui, ó Ela termina A quina dela Porque de primeiro Eu fazia Uma encostada na outra, né Passava direto e encostava Então a gente tá usando aqui Noventa grau Certo? Essa peça aqui Ela tem oito metros De comprimento E essa daqui Tem seis metros Mostra a curva aqui Da madeira Aqui, Perninha Mostra aí Olha aí A curva Né Aí depois A gente vai corrigir ela Mostra aqui também Perninha Olha aí, pessoal Então Até que não tá muito torta não Viu, pessoal? Tá bacana Tá? Madeira nesse comprimento aqui Reto Não existe Né Aí Vamos mostrar a outra emenda Aqui Olha aqui, pessoal Daqui é a outra emenda Aqui é parafuso passante, né Aqui é suberba Aqui é passante Aqui é suberba O interessante Nossa Dessa emenda Aqui, pessoal É só Essa quina Aqui, ó A parte de baixo Aqui onde vai ter o pilar E a parte de cima Que vai ter o rufo Desconsidera Porque, ó Para você fazer um encaixe Desse aqui 100% 100% Para ficar bom Aqui E aqui Dos dois lados Embaixo Em cima Tem que ser madeira Selecionada Madeira nessa situação Aqui é impossível Tá? Então A gente se preocupa Em acertar Aonde vai ser visto Que é esse daqui Então O macete é esse Caprichou aqui Colocou as cavilhas E pronto É assim que funciona E o pergolado Ele vai pegar aqui Que vai ter um ralzinho Aqui de entrada E o pergolado É um pergolado alto Ele não é baixo Ele é alto A engenharia Que projetou aqui É Fez nessa altura Então a gente Tá executando Beleza, pessoal? Pessoal Eu vou deixar o link Dos três amigos meus Um é o Douglas Lucas Carpinteiro Lá de Santa Catarina E o outro é o Ronaldo Ele é do Rio de Janeiro E o outro é o Johnny Que é de Santa Gertrudes Dá um cheguei lá No canal deles Gostando dos trabalhos dele E dos vídeos Se inscreve no canal dele E você que é inscrito No meu canal Que tá vendo esse vídeo Deixa o like E se não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Tchau pessoal Obrigado E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau